Oi e aí pessoal beleza só hoje eu vou ensinar vocês como vocês vai fazer para entrar no servidor a partir de hoje tá a gente vai estar usando aí o sistema tocovoip e eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo passo a passo como você instalar o team speak o plugin e entrar no servidor e configurar tudo beleza então peço para vocês ver o vídeo do começo ao fim para não ter erro aí quando você tiver jogando servidor beleza primeira coisa que não discorde vai ter a sala aqui só tocou Voip tá a gente vai ter o link aqui do team speak 3 se você já tem instalado você adianta o vídeo se você não tem vamos seguir os passos aqui e então é no site aí do team speak a cena que vai ter o ícone janelas né a gente vai baixar aqui o team speak meu Windows é 64 bits né aí você clica baixar aqui e vai baixar aqui e eu já tenho baixado aqui ó você vai clicar em cima dele para ele instalar e e aí 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 vai ficar se ele vai abrir a janela que é seguinte e tem que descer para baixo a caixinha seguinte 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 vai avançando tem segredo e pode clicar em terminar e vai abrir aqui pessoal se o de vocês aparecer alguma janela alguma coisa vocês preencher aí tá é como eu já tinha instalado mas a gente vai no principal aqui que é configurar as teclas de falar a tecla né e configurou ao de microfone você vai vir aqui ferramentas opções a primeira coisa vem aqui notificações aqui aqui embaixo e aqui ó vai tá alguma opção você deixa essa aqui ó sou de e ative deixa ela marcada não reproduzir sons nessa ok dá aplicar isso aqui é para não ficar mostrando quando a gente entro logo no te explica aquela vozinha chata fala que entrou que saiu aí pode atrapalhar repetindo beleza vocês vão vir aqui ó reprodução reprodução de vocês vai tá assim ó padrão vocês vai clicar e selecionar o alto-falante seu índice que é esse mesmo que fica no aqui embaixo né e aqui eu recomendo não mexer pessoal depois se tiver muito baixo alguma coisa vocês podem mexer aqui eu deixo padrão tá agora vamos aqui aqui e capturar aqui também vai tá padrão ó você clica e escolhe seu microfone não aparece dois que esse aqui é do meu é o microfone da minha webcam esse é do fone de ouvido eu uso do webcam deixo ele e para configurar a tecla para falar de vocês vai tá assim você vai clicar aqui ó puxo total marca essa caixinha dá um clique aqui ó vai ficar assim você pressiona a tecla pressioneu n ó ele salvou vai ser o n que eu vou apertar para falar entendeu E aí deixa eu ver aqui ó e já configurou a notificação aqui é só isso por enquanto é isso por enquanto dá um ok agora vamos aqui no próximo passo o discórdia e já está no team speak e configurou vamos baixar o plugin o plugin baixado e clica nele e aqui está lembrando que eu disse que vocês tem que estar aberto e não tá aparecendo isso aqui que ele já está instalado tá pessoal a vocês clica instalar tá e a gente tá falando para executar com a de mim executar aqui para vocês ver passo a passo é mas é que não tem você está no team speak e fixe fica aberto e depois vem aqui e o iiii e instala o plugin para você saber se o plugin está instalado depois que você instalar ele você fecha o team speak e aí você abre de novo team speak e aí você vai reparar que aqui em cima aparece plugins ó você vai poder clicar para estoque voip se aparecer está ok tá certinho vocês vem para o discórdia de novo vamos pegar o ip agora team speak e pegar aqui ó Brasil sem o traço tá Brasil conexões conectar coloca aqui ó Brasil aqui e a senha e volta aqui ó sampa 20 tudo maiúsculo sem o traço e aí a senha e coloca o tramornado e aí a senha vamos conectar os são osentos aqui agora vamos entrar no servidor para gente configurar a voz fazendo seu nome do por isso pessoal aí tá e Dave eu conectei ó eu sou isso aqui é bom vocês colocar o apelido aí ou seja primeira vez você logar aqui você vai ficar no bate-papo vocês têm por exemplo para ver se os usuários se ele tá tá quando você chegar aqui no bate-papo vocês têm que pedir algum algum admin para te dar a tag de membro aqui ó eu tenho tá vendo ao cabo também tem se não tiver você não consegue entrar para sala aguardar não vou explicar porquê e mudar aqui pausar a voz para atrapalhar E aí chegando aqui ó para quem tá no servidor vamos ver espera carregar e olha eu tô na sala bate-papo pessoal e agora daqui carregar vai falar que eu não estou aqui eu vou traduzir isso aqui ó você tem que conectar na sala aguardando para para você tirar essa tela da sua frente mas para isso você tem que estar com a tag membro no team speak se não tivesse tem que pedir alguma de mim beleza aí você consegue pular para sala aguardando vamos pular para sala aguardando agora pulei automaticamente ele me puxa para sala conectado e aparece meu nome da steam tá lembrando seu nome destino pode ter aquele negócio arroba símbolos né tem que ser só o nome e aí eu tô normal eu entendo servidor o que que você vai fazer pressiona esc configurações bate-papo e desliga aqui vai tá ligado desliga o bate-papo e você pressionando para falar você vai saber que tá funcionando lá em cima onde tá tô com o o meu e aqui tá aqui a gente vai ter esse aqui ó ele fica laranja normal a você pressionar a tecla home e ele muda a distância ok e aqui tá tudo aqui eu vê aqui só um negócio é uma coisa que de vez em quando acontece ó aqui é normal tá assim pessoal o microfone dos outros amigos é liberado quando a gente encosta neles aí liberta automaticamente caso você entra aqui e esteja todo mundo falando você esteja escutando todo mundo você pula pra sala aguardando no teams pink aí ele volta aí ele pode desbugar isso pode acontecer de vez em quando e o radinho você tem que comprar um rádio na lojinha e digitar barra rádio vai abrir isso aqui se você pertence a alguma facção você vai clicar aqui, ele vai permitir ó eu sou da polícia aí eu consigo agora eu vou entrar no paramédico aí eu não tenho já permissão vou desconectar aqui agora se você quiser entrar na frequência você não é membro de nada só quer ter anfonia com algum amigo ou com outras pessoas digitar barra rádio já aparece a opção embaixo f opa barra rádio f espaço a frequência a frequência você quer digitar 100 ó lá você entrou na frequência 100 tá bom é só isso pessoal vou desligar aqui e tamo junto ok